Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, analisou as eleições municipais e manifestou preocupação com o avanço do conservadorismo no Brasil e no mundo. Abre aspas para o ministro. Eu me preocupei com o resultado, mas não só no Brasil. Acredito que o mundo está muito mais conservador e muito mais distópico do que a gente imagina. Hoje tem espaço para todo tipo de retórica. Aquilo que parecia improvável 10 ou 20 anos atrás, improvável do ponto de vista retórico, hoje existe lugar de fala para qualquer narrativa. Mesmo gente que come com garfo e faca tem falado contra a vacina e contra a mudança climática. Essa é uma situação que me preocupa. Esse discurso está ganhando força, não está perdendo força. Nós imaginávamos que ele fosse ficar para trás. Fecho aspas. As declarações de Haddad ocorreram em um evento em São Paulo. Piotr, como analisa? O ministro da Fazenda que tem um problema de déficit que ele não consegue resolver porque ele não consegue fazer o básico que é convencer o chefe dele, e o presidente da República, chamado Lula, que é chefe dele para a eternidade, de que precisa gastar menos do que arrecada, diz o seguinte. Até gente... Olha o tamanho do preconceito dele. Já que eles adoram essas pautas, vamos lá. Até gente que come com garfo e faca tem falado contra a vacina e contra a mudança climática. Ministro, isso aí chama-se livre opinião. As pessoas têm direito a manifestar opinião. E aí o Estado vai lá, se discorda das pessoas, aumenta o nível de sofisticação do argumento. Olha, você precisa disso. E aí as pessoas vão, ou não, concordar. Mas isso chama-se democracia. Aí um pouco antes ele disse assim, aquilo que parecia improvável 10 ou 20 anos atrás, o que era improvável 10 ou 20 anos atrás, eu vou lhe contar, ministro. Era ministro da Fazenda ter esse preconceito. Era ministro do Supremo dar entrevista do jeito que dão entrevista. É ministro do Supremo dar opinião que, obviamente, não é da parte dele. É participar de eventos fora do Brasil. Bom, tudo isso era improvável 10 ou 20 anos atrás. Não é porque as pessoas estão conservadoras, não. As pessoas sempre foram o que foram. O que hoje você tem, e felizmente que parece incomodar a esquerda, que tinha a pretensão da hegemonia do pensamento popular, é que as pessoas participam da vida política e exprimem as suas opiniões. Muito em função das redes sociais. Elas podem fazer isso unilateralmente, sem pedir permissão. Quer dizer, no Brasil nem tanto, porque às vezes tiram um X do ar, mandam aprender, enfim, essas coisas todas. Que cumpra-se, mandam aprender e cumpra-se, e o advogado não vai conseguir fazer muita coisa. Então, vamos lá, né? Ministro, tem problemas na sua pasta para o senhor resolver. A começar do déficit brasileiro, que não para de bater recorde. E olha que até aumenta a arrecadação, mas o governo vai lá e gasta mais ainda. O ministro Haddad tem mais coisa importante para fazer do que dar essa opinião. Ele está preocupado porque é o maior conservadorismo. Primeiramente, isso não é da sua conta. As pessoas podem ser conservadoras, liberais, progressistas. Elas vão decidir o que elas querem ser. O nome disso é democracia. Guarda bem a palavra. Democracia. O que é incrível é um chique. Falar essas coisas ainda, né? O Haddad, há relativamente pouco tempo, ele numa conversa aí sobre Stalin, Hitler, ele disse o seguinte, que o Stalin, pelo menos, quando condenava alguém e tal, antes ou depois, ele lia livros. Olha só a cabecinha do Haddad. Se você ler livros, sobretudo autores, se você estiver lendo Capital, você pode sair e dar um tiro na cabeça de um condenado ali qualquer, porque ele é contra o sistema. Então, merece morrer e tal. O Haddad, ele não fala sobre economia porque não entende nada e vai falar sobre outras coisas das quais também não entende. O que o recado dado pelas eleições, e isso me refiro às eleições disputadas no mundo todo, é que o povo quer um discurso que não é o do PT. Simples assim. O PT que está atrasado. Agora, quem é que anda em boa companhia? Quem é que está a caminho da distopia? Como ele diz. É o cara que anda, é o cheio que vota num prefeito que não quer conversa com o PT ou é o que vota num prefeito apoiado pelo presidente da república que anda com o que há de pior no mundo. Que só anda com, defende ditadores, o Lula defende terroristas, quer a destruição de Israel, é covarde ao tratado da Venezuela, para dizer o mínimo, porque gosta da Venezuela. Esses são o futuro na cabeça do Haddad. Isso é você estar estacionado num lugar do passado que não fica a uma distância menor do que 200 anos.